Uma Estrela Um Corpo, Alma e Coração Passam Os Anos Eu Te Amo Cada Vez Mais Um Desejo Que Incendeia O Coração Quando Tocam Em Seu Coro Por Minhas Mães Um Encanto Que O Tempo Não Desfaz Passam Os Anos Eu Te Amo Cada Vez Mais Meu Amor Enquanto O Sobre Ar Eu Nunca Vou Dizer Adeus Como Os Peixes Que Não Vivem Sem O Mar Eu Também Não Vivo Sem Os Beijos Nosso Amor Pra Sempre Vai Durar Eu Sei Está Escrito Assim Quando Deus Buscou Louvoro Só Pra Mim Já Sabia Que Seria Amor Sem Feio Eu Te Amo Cada Vez Mais Cada Vez Mais Meu Amor Enquanto O Sol Brilhar Eu Nunca Vou Dizer Adeus Como Os Peixes Como Os Peixes Que Não Vivem Sem O Mar Como Os Peixes Que Não Vivem Sem O Mar Eu Também Não Vivo Sem Os Beijos Deus Nosso Amor Pra Sempre Vai Durar Eu Sei Está Escrito Assim Quando Deus Nos Colocou No Sol Pra Mim Já Sabia Que Seria Amor Sem Feio 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 Amém.